Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, seja lá onde você estiver, aqui é o Correia, a lua, a mumu e a sol, está lá em cima, vamos nós voltar para a Itália, trocamos de reboque ali em Lérida e vamos voltar para a Itália de novo com mais uma viagem para descarregar a banha em cima. Vou mostrar para vocês uma coisa interessante que tem aqui na Espanha, que por acaso eu só vi há poucos dias, é umas faixas que tem aqui nos lugares que é proibido ultrapassar, e lembrando você que não está inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha que assim fortalece nossa amizade e nós vamos postando mais dias, mais vídeos do nosso dia a dia aqui pelas viagens da Europa, então vamos ver as faixas que tem aqui na estrada da Espanha agora, não sei se tem mais lugares. Olha essa faixa amarela aqui no chão, não tem obras, não tem obras, tem um trecho aqui da Espanha que é proibido ultrapassar caminhão, o que eles fizeram? Eles colocaram essa faixa amarela, já para chamar a atenção que é proibido ultrapassar, não é óbvio, geralmente quando é amarelo assim é porque tem obras, não, mas aqui não tem obra. Esse trecho é proibido ultrapassar das 7 da manhã às 21 horas, e eles colocaram essa lista amarela aqui no chão. Nós estamos aqui pela região de Lérida, aqui na Espanha, nós já estamos voltando para a Itália, porque nós viemos até ali, fizemos a pausa, o patrão ligou, mandou trocar de reboque, trocamos de reboque, e vamos voltar para a Itália de novo para descarregar, lá sexta-feira de manhã, ali para as redondas de Pávia. Agora aqui ó, meu caminhão vai segurando sozinho, caminhão da frente vai a 80, o meu já freou sozinho, e vamos aqui a 80 atrás disso daqui ó, as faixinhas amarelas aí, vou ver se eu vejo a plaquinha aqui, é proibido ultrapassar, vamos andar mais um pedacinho aqui que a gente já viu, vou aqui devagarinho. Essa rodovia não é paga, é gratuita, estou a 150 quilômetros de Barcelona, Acabou, viu? Ficou branco, agora aqui já pode ultrapassar, viu? Ficou branquinha, já podemos ultrapassar esse aqui que vai aqui andando a 80. Vamos embora pra frente. Agora são 11 horas e 13 minutos e o tempo está se meio embaçado, está meio embaçado hoje. Vamos embora. 16 graus de temperatura, viu? Olhando pra cá, 16 graus. Isso é um caminhão que leva ração, mas granja. Ou granja de frango, ou granja de porco, ou granja de coelho, ou sei lá o que, granja. Aqui chama granja, né? É granja. Tem muito pólen, essa época do ano tem muito pólen. Agora, ainda não, mais um bocadinho. Entra aqui. Mais na frente eu mostro mais, se tiver mais eu mostro mais, senão eu mostro mais a viagem. Enquanto isso, eu vou assando aqui um bolinho de aveia com laranja. Vamos ver o que vai sair. Comprei essa forminha aqui pra assar meus bolinhos. Vou assando esse bolinho aqui, bati aqui no liquidificador, né? Bati, agora enquanto parar tem que lavar. É um bolinho de laranja com casca e aveia pra gente comer. Eu vou deixar o link da receita do bolo aqui embaixo, que é pra quem quiser fazer o bolinho daí. Já, já eu mostro ele pronto. Olha meu bolinho de laranja pronto. Olha meu bolinho de laranja pronto. Laranja com casca. Agora esperar esfriar um bocadinho pra tomar um cafezinho. Pra seguir o trecho. Vamos embora. Olha meu bolinho de laranja pronto. 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 Obrigado.